Música Oi pessoal, tudo bom? Dessa vez eu voltei, como vocês podem ver aqui no título embaixo O tutorial de hoje é de cabelo, pra fazer em casa, sozinha, sem ajuda de ninguém Do pai, da mãe, da tia, do papagaio, do cachorro Não precisa de ajuda de ninguém Eu consegui fazer, você consegue, acredita Eu fiz progressiva sozinha, em casa, e o resultado foi incrível, ó Super bonito, cabelo super liso, brilhoso, soltinho, do jeito que eu gosto Se vocês também gostam de um cabelo sem volume, brilhoso, fácil de pentear, fácil de embaraçar Quer saber qual progressiva que eu fiz em casa? Continua assistindo esse vídeo, vamos lá? Bom, pra começar, eu vou ter que falar que a progressiva que eu usei foi essa G Hair, da Inoar, tá? Que vem 3 passos Olha, o passo 1, passo 2 e passo 3 O passo 1 é um shampoo de limpeza profunda O passo 2 é o redutor de volume, que é o tratamento de volume E eu fiz o passo 3 agora Desculpa então se vocês estão assistindo agora o vídeo Eu tô com batom de outra cor, maquiagem de outra cor Eu coloquei só a mesma blusa pra vocês não estranharem tanto Mas é porque eu demorei 2 dias pra gravar esse vídeo Então se você tá assistindo aí o vídeo tem poucos minutinhos Eu gravei 2 dias o vídeo, ó Tá vendo que eu não faço por vocês? Porque eu tive que esperar o produto adir no cabelo Deixei 24 horas E aí depois que eu tirei ele do cabelo Pra fazer o resultado Que é esse aqui, que vocês vão ver no final Esse resultado aqui não tá finalizado Tá só com um secador mesmo, da escova E eu fui penteando E o resultado foi esse Foi super incrível Então se você quer conferir o tutorial Agora fique ligadinho que eu vou postar pra vocês, tá bom? Pronto, eu lavei meu cabelo E eu lavei ele duas vezes com o shampoo Como eu falei pra vocês E ele tá em cima Aqui, ó Horrível de desembarassar Eu vou ter que desembarassar com cuidado Começando pelas pontas, assim Com muito cuidado Pra não quebrar o fio Porque é cabelo doido Quem tem sabe como é que é E aí eu vou passar Que é o passo 2 Tratamento anti-volume Que é esse aqui E esse aqui, como você passa no cabelo Ele ajuda a desembarassar Então se você tiver muita dificuldade Vai uma dica, né? Coloca um pouquinho na escova E vai ajudando a desembarassar já Porque você vai ter que passar de qualquer jeito Esse aqui E desculpa pelo barulho do ventilador rodando Mas é que vai ficar calor aqui Quando eu começar a secar esse cabelo E gente, eu não vou aguentar, sério De verdade Vocês me perdoem pelo barulho Mas não tem jeito Não temos ar-condicionado Não somos ricas Gente, eu vou desembarassar E depois eu volto aqui Com o cabelo já desembarassado Porque vai demorar um pouco Pra eu não conseguir, tá bom? Gente, eu voltei Depois de 30 minutos Pra desembarassar esse cabelo de rapunzel Foi difícil, viu? Pronto, eu desembarassei um pouquinho Eu fui passando bem pouquinho Do produto 2 Pra ajudar a desembarassar Senão não ia rolar Então, ó O cabelo tá todo desembarassado Eu ainda não passei pro produto em si Eu vou pegar com a ajuda De uma presilha Dessas assim, ó E aí eu vou prender o meu cabelo Acho que eu vou passar primeiro Numa metade Depois na outra Porque fica mais fácil pra vocês, tá bom? Então, esse aqui eu vou deixar Quietinho aqui nesse canto E vou começar por esse Vou repartir aqui, ó A nuca Prender o resto Aqui E agora com o auxílio de um pente Vou me certificar que tá totalmente desembarassado, ó Vou colocar um pouquinho de produto na mão Bem pouquinho mesmo, ó Não sei se vai dar pra ver Vou esfregar assim E vou fazer assim Porque eu vou fazer assim Porque fica mais fácil pra mim, gente Não tem jeito Fazer as coisas sozinha é meio treva, sabe? Então eu vou fazer de um jeito Que eu consiga aplicar bem Sentir o produto Até porque quando você tá de luva, né? Quem usa luva sabe Você não sente direito o tato E assim eu consigo passar com a mão Em vez com o pincel Pra mim é melhor Então eu tô fazendo assim, ó Acendo assim E escovando, né? Com o produto ir no fio inteiro Eu tô enluvando O fio Depois eu escovo Pronto Eu passei nessa mechinha Boto ela pra trás Solto o que eu prendi Pego mais outra Mexo aqui Assim Prendo Aqui eu divido em dois Assim E misturo Como se fosse um creme De tratamento E eu começo assim, ó Pela raiz E vou trazendo restinho Só pras pontas Enluvando Lembrando que eu não tô Encostando na raiz, gente Eu tô pegando mais ou menos Essa distância, assim A minha raiz não é Crespa Então Eu consigo manter Uma distância ainda Sem pegar na raiz Nunca passe Produto químico Assim, né? Tão agressivo Na raiz No couro cabelinho No meio A nossa Que fabricante Indique isso, tá? Você tem que ler As instruções Do fabricante Se o fabricante Disser que pode Você faz No caso Esse fabricante Né? Que essa progressiva Da Gerrard Dá e no ar Ele fala pra manter aí Os dois dedinhos De distância Da raiz Então o que eu tô fazendo Eu vou Inovando Assim, ó O cabelo Pra penetrar Um pouco mais No fio E eu vou fazer isso Em todo o cabelo E vou acelerar o vídeo Pra vocês não cansarem De ver essa parte Porque demora, gente Tem que ter paciência Força no braço Porque cansa, viu? Então, gente Eu voltei Já passei o produto Em todo o cabelo Estou penteando Assim, ó Pra ter certeza Que o produto Tá em todos os fios E manter ele liso Vou deixar esse produto Agir por 20 minutos Agora são 1h10 da tarde Ou seja 1h30 Eu vou começar A secar o meu cabelo Né? 100% Seca Ele 100% Com o secador E depois É chapinha E aí vai estar Finalizado o processo Se você quiser Pode ficar de um dia Pro outro Mas esse produto Da Inuar Ele fala que pode Lavar no mesmo dia Se você tem problema Com cheiro Ou qualquer coisa assim Então é bem legal Então Vamos esperar 20 minutinhos E eu mostro pra vocês A próxima etapa Tá bom? Beijo Bom, gente Eu voltei E agora eu tô Desembaraçando um pouco E o meu cabelo Deu um pouco de secada Porque Eu esqueci da hora Então ao invés de 20 minutos Eu fiquei com ele 30 E agora eu vou começar A secar Eu coloquei um ventilador Aqui na minha frente Pra jogar o ar pra trás Pra não aspirar essa fumaça Porque o cheiro é muito forte Arde os olhos Se vocês não conseguirem fazer Esse tipo de coisa Pede pra alguém ajudar vocês Ajudar a secar pelo menos o cabelo Que a chapinha é um pouco mais tranquila Tá bom? Então agora eu vou cortar o áudio Pra vocês não escutarem O barulho do secador E vamos ao novo Bom, meninas Meu cabelo está seco Ainda não passei a chapinha Acabei de colocar ela Pra esquentar A minha chapinha Que eu vou usar É essa Progressive Titanium Da Salon Line E eu vou ter que fazer Em mexinhas bem fininhas Separar Mexinha por mexinha E fazer A chapinha no cabelo Então eu vou precisar Prender Talvez pode marcar Um pouco o cabelo Nessa hora Mas não tem como Gente Então eu vou separar Aqui ó Na nuca E vou prender O resto do meu cabelo E aí eu vou passar A chapinha quente Mais ou menos Umas Ó o Logie Querendo aparecer aqui ó Logie Fala oi pras meninas Fala oi Eu gosto de passear Ah Então Agora eu vou passar A chapinha Mais ou menos No mínimo Mais cinco vezes Na mesma mecha Já atingiu a temperatura Ela esquenta Em mais ou menos Um minuto A dois No máximo Já atinge a temperatura Ideal E agora eu vou começar A fazer a chapinha Voltei Olha só o resultado Meu cabelo tá super liso Bem soltinho Com os fios E esse é o resultado Com o cabelo finalizado O cabelo Esse tá bem lisinho Ó Devolveu um pouco Já do brilho Mesmo tendo Com bastante produto Mas o meu cabelo Que tava super ressecado Super poroso Eu achei que ele deu Uma hidratação Power Sabe Meu cabelo tá bem macio Bem sedoso Até as pontas duplas Sumiram Gente Que incrível Não tem ponta dupla mais Olha Quer ver Olha lá A ponta dele tá bonita Isso porque ele tá Super platinado A formulação diz Que No mesmo dia Que você aplica Finaliza Já pode É Tirar o produto Do cabelo E fazer a finalização Só que eu já tô Super cansada Já é agora Quase de tardezinha Noitecer No dia Demorei bastante tempo Pra fazer o meu cabelo Porque o meu cabelo É bem comprido Então eu vou fazer isso amanhã E aí eu gravo também Pra vocês o resultado Pós Né Lavar de novo O cabelo E secar Só com o secador Jogar no secador Pra vocês verem Como foi o resultado Mas eu gostei bastante Sim Achei que deu uma Super reduzida No volume Tá super escorrido Agora né Mas É isso gente Então Fiquem ligadinhas Que amanhã eu volto E em um piscar de olhos Com pasta de mágica Eu vou passar um dia inteiro Bom gente Eu voltei pra mostrar o resultado Desculpa que eu tô diferente Assim Um pouco a maquiagem O batom Mas é que eu coloquei Até um pouco A mesma blusa Pra vocês não se sentirem Um pouco perdidas Mas eu esperei 24 horas Com o produto no cabelo E depois finalizei Com o passo 3 da progressiva Então meu cabelo Já está com o resultado final mesmo Agora ele tá lavado Sem produto nenhum No cabelo Já fiz a hidratação E sequei Só com o secador E fui penteando Assim ó Com a escova Enquanto eu secava E o resultado foi esse Ele ficou bem escorridão Olha E com um brilho Muito legal Gente Olha só Bem soltinho Meu cabelo Então esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado Que eu posso ter tirado Muitas dúvidas de vocês Se ficou alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Do Youtube Que eu vou tentar responder Ou manda um e-mail Pro contato Arroba Baigo Nona Lima .com.br Que é o e-mail do blog E se vocês Não é inscrito no canal Clica aqui embaixo Em se inscrever Porque toda vez Que eu postar vídeo novo De maquiagem Dica de beleza De saúde Qualquer coisa Vlog Comprinha Favorito Eu vou compartilhar com vocês E vocês vão receber de primeira mão Tá bom E não esqueça A lógica de deixar o seu joinha É só clicar aqui Não custa nada Nem 10 centavos Gente Não custa nem um segundo E um segundo Você clica em gostei E me deixa feliz Pra dizer o que Que você gostou Então até os próximos vídeos Um beijo E até a próxima Tchau Tchau